E aí memes, kkk, sim, faz muito tempo que eu não faço o vídeo, voltei, o que eu posso dizer, hypei de volta, Diablo 4 tá me deixando muito animado, e eu quero dividir com vocês a minha build de Sorcerer de Lightning, bora lá. Bom, eu tenho a build pronta, mas eu vou fazer com vocês aqui a estradinha de como que eu vou ocupar, porque eu achei muito legal esse minmax de leveling, eu acho incrível, eu acho muito divertido. E eu fiz com tanto carinho, eu quero compartilhar. Bora lá então. Primeira skill de escolha é a Arc Lash, infelizmente ela é melee, mas ela é a skill mais forte, né, Fire Bolt talvez seja um pouco mais forte, mas a Arc Lash dá um arco na frente, e mais pra frente a gente vai pegar a move speed nela, hitando com ela. Então, no começo, como a gente quer fazer mais rápido a campanha, fazer aquele speed runzinho, obviamente que eu não vou skipar a campanha, eu vou fazer todo, assistir todos os cutscenes e tudo mais, mas até onde eu já vi, eu vou querer ir o mais rápido possível, né. E se eu não estiver assistindo cutscene, também eu vou querer velocidade. Então, Arc Lash é a skill de escolha, e depois Chain Line, essa é a skill que eu vou escolher. A gente pega o da direita pra matar a boss, e aí a gente coloca mais um ponto na Chain Line, libera o teleporte, pega o teleporte, volta a focar na Chain Line, leve o máximo. Porque, como eu vou upar no World Tier 1, até pegar level 50 e mudar pro Tier 3, eu não vou fazer nada no Tier 2, o World Tier 1 tem muita chance da gente dar HK nos bichos. E isso vai fazer com que a gente consiga manter a nossa XP alta, pra não ficar sem XP, né, e conseguir ruxar legal, e dar mais dano, enfim. E a partir daqui, a gente vai tentar pegar vulnerável nos inimigos. Pra matar os elites, a gente vai ganhar aquele vulnerável damage, 20% a mais de dano quando congela, congela em área, muito bom. Aí a gente volta aqui e pega o pontinho de Move Speed no Arc Lash, ou você pode pegar o Arce Armor se você estiver precisando. Pegando o level 15, ó, chegamos ao level 15, a gente vai pegar o Enchantment de Chain Lightning, obviamente, porque é a nossa skill mais forte. E a gente vai ganhar um Chain Lightning de graça a cada 100 de mana que a gente... E a gente vai ganhar um Chain Lightning de graça a cada 100 de mana que a gente gasta. Meu Deus, que difícil falar isso. Bom, obviamente, pegamos o Arce Armor e pegamos aqui um pouquinho de regeneração de mana. Dá pra você gastar, dá pra você spamar essa skill se você quiser, pra poder pegar essa regeneração. A gente tem que pegar agora, é... Glass Cannon e Elemental Dominance. Eu vou pegar a Glass Cannon. Essa aqui é uma escolha que você pode não querer fazer. Pegar primeiro o Elemental Dominance, porque não tem o downside e você não vai tomar mais dano por pegar o Elemental Dominance. E, fora isso, você ainda não pegou nenhuma das passivas defensivas. Então, eu vou pegar a Glass Cannon, porque é o que mais não vai aumentar o dano, mas não é tão bom assim se você tá morrendo ou tá tomando muito dano, tá tendo que, sei lá, correr muito, enfim. Aí eu aconselho você pegar o Elemental Dominance. Após pegar o Glass Cannon, eu vou pegar o do Elemental Dominance, porque, obviamente, é dano. Bom, depois de pegar a mana e Elemental Dominance e o Glass Cannon, a gente tá a level 24 e no level 24 a gente libera o nosso teammate. E aí eu vou pegar esse Unstable Crunch, que vai me ajudar no boss. Vou também pegar o Attack Speed aqui. Eu acho que vale a pena pegar esse Attack Speed. Eu não sei ainda, mas eu acho que vai. Mas, aquele negócio, como a gente tá com o Glass Cannon, talvez se tiver difícil, o mob estiver batendo bastante, o boss estiver batendo bastante, Antes de pegar o Attack Speed aqui, você vem e pega as skills defensivas, passivas defensivas, que são essas três aqui. E são muito fortes só de pegar um ponto só. Aí você ganha a barreira, só de usar cooldown, todas as três skills aqui são cooldown, o ult é cooldown, você vai ganhar a barreira de graça. Gastar 100 de mana, você ganha 5% de Reduction, se você colocar level 3 vai dar 15. E só de um ponto nessa daqui, ele já vai estacando ali pra diminuir 40% do dano do próximo dano que a gente tomar de Elite. Mas a build assim já tá muito boa, e a partir daqui a gente vai focar aqui em pegar level 30, que é o próximo ponto. A gente vai escolher o segundo enchantment e a gente coloca Fire Bolt. Porque pegando Fire Bolt, a gente, os nossos Chain Lights já estão batendo em todos os inimigos e estão deixando eles queimando, né, o Burning. Então aqui a gente vai ganhar 30% de Critical Damage nos inimigos queimando. Eu preciso analisar isso, porque no começo a gente não vai ter, nesse Leffling, a gente não vai ter muito crítico. Então talvez esse Critical Damage nem funcione assim. Sim, acho que seria melhor pegar esse mana, 30% de mana Regeneration quando você mata um inimigo queimando. Porque a partir desse momento, vocês vão ver, eu vou botar aqui, ó, Chain Leveling, que é minha build leveling. Nesse momento a gente já vai estar com os aspectos de dungeon, né, já vai ter feito alguns. E tem alguns aqui que eu achei interessante colocar, que ele vai dar mais dano quando tiver mais recurso, né. Edge Master, que a gente pega na dungeon Old Stone, que vai aumentar o dano quanto mais ressource você tem, quanto mais mana tiver. E tem o Elementalist, que vai aumentar 40% do seu critical chance se você gastar acima de 100 de mana. Então eu quero que minha mana esteja sempre alta, então é bom colocar a skill de matar inimigos, opa, isso aqui é outra build. É bom a gente colocar matar inimigos aumenta a regeneração de mana. Bom, a partir daqui eu percebi que não tem muito aonde ir, a não ser ir pra um lado do crítico. Então aqui a gente tem o Critical Damage que a gente aumenta de graça, e aqui a gente vai ter a redução de dano que o bicho vai dar na gente, se a gente der um Critical Strike com a Shock Skills. Então é muito importante que a gente esteja critando pra essas coisas funcionarem, mas se eu ver que a gente não tá critando muito, eu vou vir aqui e vou pegar aumento de redução de dano, quando eu gasto 100 de mana pra 10% até o máximo, pra poder pegar minha passiva Mastery, que é a Virus Mastery. Se eu ver que a gente tá critando bem, em vez de colocar os pontos aqui, eu com certeza vou aumentar o Critical Damage, e com certeza vou aumentar a defesa do crítico. Beleza, nesse momento a gente tá levando 43, aqui eu aconselharia eu colocar no Arc Lash se tiver faltando dano, se a gente tiver dando muito alto ataque, foca no Arc Lash aqui. E nos últimos 3 pontos a gente pode pegar Move Speed ou a gente pode tentar pegar Regeneração por Burning Enemies em volta da gente. O problema desse Warmth, ele é muito bom, mas ele tem muitos requisitos. Você precisa tomar dano no seu HP, a gente vai ter muita barreira, toda hora a gente vai estar com barreira. Mas a gente precisa tomar dano no HP, e pra recuperar esse HP a gente precisa não ter pote. Porque se a gente tiver pote, tanto faz. Então eu não acho que assistir é uma boa escolha, mas fica com ela em mente, porque se você tiver tomando muito dano, se você tiver no Hardcore, enfim, ela é boa. Mas eu vou pegar Move Speed nos Critical Hit, porque do nada ali você vai atacando, vai pegar Move Speed e vai ser muito forte. E assim, nesse momento, a gente já pegou o level 50, os outros pontos são de Renown, peguei em teleporte, porque o teleporte ele tem 8.8 segundos de cooldown, e pegando essa passiva ele pode reduzir até 3 se você teleportar em cima dos inimigos. Vamos supor que a gente conseguiu reduzir 3 segundos, ele ficaria com 5.8. Essa passiva te dá 30% de Damage Reduction por 5 segundos. Ou seja, você tem praticamente, teleportando na cabeça dos inimigos, você tem praticamente 30% de redução de dano all the time, o tempo todo, certo? Então eu achei muito, muito forte colocar teleporte no máximo. Essa passiva aqui, como eu falei, ela é bem requisita, tá em cima de requisito, em cima de requisito, em cima de requisito. Então eu acredito que seja melhor colocar no Damage Reduction garantido. E aí sobra dois pontinhos aí pra colocar em alguma coisa. Bom, de Gear, a gente vai pegar Elementalist pra garantir o nosso crítico. A sorte sobe muito com o crítico, é muito raro, porque a gente não pega tanta destreza. A gente vai sofrer com o crítico e a gente precisa acreditar. Acreditar é muito forte. Então, parece que não é tão bom assim, ah, vai ser só no primeiro Chain Lightning que você vai tacar, que vai ter esse Critical Chance. É por isso que a gente pega aquele monte de coisa de regeneração de mana, a gente vai ter problema de crítico, a gente precisa desses 40%, porque sem isso a gente não consegue chegar nem perto de 60%, que é o valor legal de ter Critical Chance. E esse daí a gente pega na Madange, é garantido, não precisa de sorte. Então é muito bom pegar. A gente obviamente vai pegar Retard em Aspect, porque a gente precisa de mana, mais uma vez, pra trocar as coisas. No Boss a gente vai ganhar mana back. E a gente vai pegar Edge Master, que quanto mais recursos, quanto mais ressorts a gente tiver, com o mana a gente tiver, mais dano a gente vai dar. Isso ajudando a gente a dar HK com o Chain Lightning no leveling. Obviamente na bota você só pode pegar Move Speed, então tem um aspecto do Expectant, que os seus ataques básicos fazem as suas Skills Core darem mais dano. A nossa skill principal é a Chain Lightning. E aqui a gente pega Defensivo. Bom, terminando a campanha, mais ou menos o level 50 por aí, a gente vai terminar a campanha e a gente vai desbloquear o nosso Paragon. E o Paragon que eu fiz é focando em pegar os Nodes raros e os Nodes azuis. A gente não vai ter Glyph, porque Glyph a gente vai ter que upar ele nas Dungeons, a gente vai ter que escolher um Glyph só pra focar. Eu não peguei Glyph, sim, eu botei os Glyph aqui, mas eles vão estar level 1, não vão estar nada. Por isso que eu não peguei nem os... Por exemplo, ele precisa de Inteligência pra ativar e tudo mais, e eu nem peguei aqui na Inteligência na área. Eu foquei em subir aqui, aqui eu já pego os Defensivos. Esses Defensivos eu achei forte porque ele dá Life, e Life é, na minha opinião, um dos melhores Defensivos que tem no jogo. Aí a gente sobe aqui, a gente pode subir por esse caminho também. E aí a gente sobe por aqui, eu troquei aqui pra gente subir por esse caminho, porque esse caminho dá Inteligência e você não precisa pegar Força. Mas no outro caminho, se você não quisesse pegar Resistência, porque a gente já tem muita Resistência, né? Então, a minha build final vai vir por aqui e eu não vou pegar Resistência. A Sork tem muita Resistência com Inteligência. E mais pra frente também, a gente vai vir aqui, vai pegar todos esses nodes de Inteligência, pegando esses nodes de Inteligência aqui, esses daqui também, vai pegar todos esses nodes de Inteligência pra poder aumentar o poder do Glifo. E aí a gente acaba que tira esses dois e coloca aqui que a gente ganha um ponto a mais. Mas no início, a gente só quer pegar os nodes fortes, node azul. Eu vou colocar o board Burning Instinct, porque todos os inimigos que eu atacar vai estar queimando. E aqui a gente tem muito recurso. A gente tem Burning Damage aqui em cima, junto com o dano contra Elite. A gente tem redução de dano de Elite. Armor é bom pra Sork, porque a gente tem pouco, né? Dano físico vai doer e a gente pega aqui. Aqui a gente vai pegar Damage Reduction contra inimigos queimando. A gente vai estar todo mundo queimando. Aqui, dano contra queimando. Beleza, pegamos o top. Já vamos pro próximo board. Chegando, dando a Tattachment no Enchantment Master, porque o Enchantment Master é um board que a gente pega bastante coisa independente de Glifo. Então a gente vai pegar Non Physical Damage, vai pegar Resistial, vai pegar Non Physical Damage com Elite, vai pegar Non Physical Damage com Life. Então são todos modos maravilhosos que independem de Glifo. Só que a gente precisa de um Glifo, porque um Glifo a gente vai ocupar. E aí nessa altura do campeonato aqui, quando você estiver aqui, você vai estar mais ou menos level 70. Então você já vai ter um Glifo. E o Glifo de escolha que eu fiz foi o Embiader. Ele vai dar dano se você tiver Health. Se você não entende como o dano funciona, eu vou passar rapidinho aqui. O dano funciona assim. Se tem a mesma cor, ele está somando. E aí depois ele vai multiplicar nos outros buckets que eles falam. Mas é tipo, tradução seria baldes. Então cada cor multiplica com a outra cor, mas se for da mesma cor ele soma. E a gente tem na Sorcerer, Damage Wild Health, que é quando você está com 80% a mais de HP. Esse bucket, esse balde, só existe esse atributo. E pegar esse atributo é muito, muito raro. Eu procurei em vários lugares, e o único lugar que eu achei foi no Glifo e num amuleto lendário. Aí você vai falar, ah, mas esse bônus de Increase Potion Healing é ruim. Beleza, mas a gente não vai ter nada de multiplicativo. A gente vai ter zero. Quer dizer, zero não, porque senão fica zero. Mas a gente vai ter um naquele bucket de multiplicativo se a gente não pegar esse Glifo. Então esse Glifo é a coisa que mais vai aumentar esse seu dano. Eu estou baseado nessa planilha, que eu já tinha feito antes, inclusive eu fiz essa planilha aqui dos Damage antes dele postar, e aí ele postou essa daqui, e aí eu confirmei que a minha ideia de dano estava certa. Mas como ele fala aqui, a gente está deduzindo que é assim que funciona. Então se realmente funcionar assim, Damage Wild Health é uma coisa que vai aumentar o seu dano. E eu estou apostando que é assim que funciona. Então eu vou para esse Glifo de primeira. E aí eu vou colocar aqui, e aí eu pego todos os Will Power que tem em volta para ativar esse Glifo e potencializar ele. Aí eu vou subir e vou pegar Conduit, Sisley Conduit, o Bird, para eu poder pegar Crackling e Lightning Damage, e pegar o Legendary Node de Crackling Energy, que quando eu passo em cima de uma Crackling Energy, tem 25% de chance de não consumir e aumentar o dano dela. É muito forte esse Legendary Node. Se eu pudesse escolher entre pegar mais dano na Chain Lightning e fazer uma build só de Chain Lightning, eu faria. Mas não vejo como não pegar Crackling Energy numa build de Lightning. Você não tem muitas escolhas. Então acredito que todas as builds de Lightning vai ter que pegar o Crackling Energy, querendo ou não, não sei se é forte ou não, porque a gente não tem ideia de como vai ser o dano base dele. Acredito que o dano base é baixo, mas enfim, é o que eu vou fazer. Pegando aqui mais dano de Crackling, pegando Lightning Resist, sobe aqui, passa aqui rapidão, e aí eu coloco o board Frigid Fate, que vai aumentar o dano em inimigos vulneráveis. Certo? Esse vai ser o meu board de start. Eu pego aqui dano de vulnerável e redução em dano de inimigos vulneráveis. E se você olhar meus status, eles estão bem distribuídos, estão bem fortes. Eu vou ter 10 de Critical Chance, 70% de dano contra vulnerável, 46 de dano Elite, 50 de Burning. Uma coisa interessante de você prestar atenção também, é que quando você tem o versus, ele vai somar. Então, Damage contra Elite e Damage versus Burning, vai somar. Então, aqui nessa categoria, é como se eu tivesse 96% de dano. Quando está escrito It, ele vai somar. Então, aqui é 120 mais 14, mais 85, no caso do Crackling Energy, se não é Crackling Energy, não vai somar, obviamente, porque é só o dano dela. E 45 de Skills. Então, você soma aqui, multiplica com o Burning, que está 96, multiplica com o Vulnerável, se ele estiver vulnerável, que é 70, e tem aquele dano Wily Health, que está só no Glyph, que vai multiplicar em cima disso tudo. Na Resist, a gente está muito bem, a gente está no 48% de Resist. Para fazer a última dificuldade do Nightmare 4, eles vão penetrar 40% da nossa resistência. Então, a gente já tem a penetração dele garantida só no Resistial da inteligência do nosso board de Paragon. A gente tem Cold Resist 30, Lightning Resist 30, e aí, nos outros três que faltam, é só a gente colocar uma pedra de cada das Resists, para elas chegarem mais ou menos 30 também. Então, a gente já tem 40% base, mais 8 de todas, e mais uns 30 de cada pedra, e os 30 da Resist. Então, a gente já tem base, sem pegar nada nos equipamentos, a gente já tem 38% de Resistência, em todas as Resistências, sua visão, né? A gente tem bastante redução contra Elite, redução contra Vulnerável, redução contra Burn, e eu acho que essa build, que eu fiz assim, é uma das melhores. Delice. Eu pensei muito sobre ela, e eu espero que dê certo, espero que eu estou muito animado para fazer isso acontecer, para ver isso acontecer na prática, para upar realmente, e jogar, enfim, cara. Deu 20 minutos aqui de vídeo já, vou tentar editar e comprimir. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter visto a minha build, e tamo junto, comenta aí, mostra sua build aí. Can I be your super hero? Super hero?